Oi gente, meu nome é Lei. O vídeo de hoje vai ser sobre essa comprinha aqui que eu fiz na Shopping. Eu fiz essa compra no dia 10 de 10. Uma dica que eu quero dar também é o seguinte, sempre que vocês comprarem com algo na internet, antes de abrir, você pega o celular pra gravar abrindo, porque se vir alguma coisa errada, você tem como pedir outro, né? Vou mostrar aqui, ó, tá todo lacrado. Aqui, gente, eu comprei um tripé. Eu comprei ele por R$0,75, mas o valor dele normalmente é R$5,00. E eu vou abrir aqui. O frete foi grátis. A caixa veio assim, meio acabadinha assim. Mas vamos ver aqui, né, o produto, como é que está. Depois eu vou ver direitinho aqui como é que monta, como é que usa isso aqui, porque eu nunca tive. É o meu primeiro tripé. Nós conseguimos montar aqui, pra mostrar pra vocês, né, se valeu a pena, se veio em bom estado pra usar. Tá? E tá aqui, ó, tudo certinho. Chegou aqui mais um tripé, porque o Henrique comprou dois, não confiando, né, que chegaria o de R$0,75. Isso aqui custou R$5,00. Aí, pra garantir, ele acabou comprando dois. Eu vou abrir agora. Assim, pessoal, a Shopping faz uma promoção. Todo dia, 10 do 10, 7 do 7, 8 do 8, eles fazem frete grátis, comprando qualquer valor. Aí, chegou outra aqui, ó. A caixinha também não veio em perfeito estado, já veio assim, meio que rasurada, aberta. Mas, tá tudo perfeito aqui. O tripézinho foi na mesma cor. A gente tava pensando que ia ser outra cor. Também é na cor azul. A gente pensou que chegaria em outra cor. Um rosa, um vermelho, mas enfim, chegou outro azul. Eu vou tentar aqui montar. Quem montou o outro foi o Henrique, eu vi ele montando, então vou... É só encaixar aqui, ó. E aqui, você pode, pra não ficar assim, você pode regular. Você coloca o celular e regula nessa pecinha aqui, ó. Aí, vai ficar firme aqui, ó. Show! É isso aí, pessoal!